Estamos na Casa Cor Campinas, nesse mega evento que vai até dia 3 de novembro. Todas as informações estão aí no site casacor.com.br. Vocês podem entrar, tem informações sobre valores de ingresso, os horários. Vai até 10 da noite, então dá pra todo mundo vir. É um evento muito bacana que acontece. Quem não vai poder vir, fica sentadinho aí. A gente vai mostrar tudo aqui em detalhes. Tá super bacana a mostra. Nós fizemos um ambiente aqui, a gente fica muito orgulhoso de fazer parte dessa equipe também. Um ambiente sofisticadíssimo, muito ousado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem uma frase que eu gosto muito, que nós somos o que nós escolhemos. E o que nós escolhemos pra esse ambiente foi criar um ambiente bem chique e bem sofisticado. E eu acho que a gente conseguiu isso. Eu vou mostrar isso tudo em detalhes pra vocês. E tá cheio de ideias, de toques, de decoração, que eu tenho certeza que vocês conseguem adaptar também pro dia a dia de vocês aí. Nós somos muito conhecidos pela ousadia dos nossos projetos e pela contemporaneidade dos nossos projetos. Espero mais uma vez surpreender vocês com essa sala de jantar digna de um imenso palácio que é feito aqui a Casa Cor, que era o Palácio do Bispo. E pro centro dessa sala nós projetamos esse belíssimo lustre de cristal que também colocamos esses espelhos no teto que irradiam como se fossem feixos de luz, iluminando e encantando todos que passam por esse ambiente. Criamos também uma mesa exclusiva pra mostra projetada pelo nosso escritório, que é uma mesa que tem um tampo de vidro por cima, um espelho por baixo e alguns cristais jogados entre esse, como se fosse um sanduíche aqui da mesa, né? Criando um efeito incrível, uma verdadeira joia. E pra parede nós usamos o material mais nobre que existe no mercado, que existe nos grandes palácios, que é essa placa de mármore aqui, Carrara. E a gente usou ela na parede inteiriça aqui, que deu um ar super sofisticado com esse efeito de iluminação. E também usamos um revestimento da moda, que é o papel de parede e com essas formas de arabescos, assim, bem dentro do estilo do ambiente. E como a natureza não pode faltar nos nossos projetos, elas estão aqui nos cantos da sala, representada por essa belíssima fênix super imponente. E as formas orgânicas também estão representadas por essa escultura, um projeto exclusivo do nosso escritório. Esse ambiente ainda tem muita coisa pra gente conhecer, mas eu vou deixar pro finalzinho do programa, pra vocês saberem todos os detalhes, todos os fornecedores também. Mas agora a gente vai circular um pouquinho por esse palácio, né, do Bispo aqui em Campinas e mostrar tudo em detalhes pra vocês. Vem comigo! Estamos no miolinho da Nova Campinas, aqui em Campinas, onde tem esse mega palácio, numa área de 4 mil metros quadrados, com pés direitos altíssimos, grandes janelões, uma arquitetura realmente imponente. Vamos conhecer em detalhes tudo o que foi feito nesse mega palácio. Logo na entrada nós temos essa bilheteria do evento, com umas formas geométricas bem trabalhadas. No nosso escritório a gente trabalha bastante com as formas arredondadas, mas também essas formas geométricas em campos também tem uma solicitação bem legal, com essas formas desencontrando, sendo trabalhadas. E aqui no teto a gente tem esses grandes círculos, que são essas grandes iluminações, dando um efeito bem legal aqui pra esse ambiente. Aqui nós estamos no living, um living então com o pé direito alto, bem grande mesmo, né? E aqui a gente tem um efeito muito legal, que é dessa pedra onyx, que é uma pedra super exclusiva, super diferenciada, com essa lareira nessa parte de baixo. Então os veios foram bem trabalhados, uma peça realmente bem pensada. E uma coisa que é sempre um truque aí pra gente ter essa sensação de amplitude, são esses tapetes que passam do ambiente, ou picam até o limite do ambiente, que amplia bastante também. Aqui nós estamos na sala da família, uma sala bem solicitada hoje nos projetos, que é uma sala mais pra família mesmo se reunir, uma sala mais aconchegante. E o que deixa essa sala mais aconchegante são esses usos de materiais como madeira na parede, que deixa uma coisa, um ar bem sofisticado e aconchegante. Essas cortinas também em linho, com esse toque também do sofá, com essa camurça. É um ambiente bem gostoso, bem agradável de se ficar, bem aconchegante mesmo. A gente se sente bem acolhido aqui dentro. A gente se sente bem acolhido. O título dessa sala que a gente vai conhecer agora é Home Theater e Diversão. E eu diria que é um projeto super ousado do Calho aqui, porque a gente está num palácio, e ele fez um projeto bem moderno, bem contemporâneo mesmo. E também com esse conceito hoje em dia dos projetos em loft, tudo muito aberto, muito integrado, cada vez mais os ambientes estão se unificando. Que nem aqui a gente tem uma sala que é meio uma sala multiuso, ao mesmo tempo que a gente tem uma sala de home, com uma TV também dessas super modernas, que é através desse vidro que a gente tem nessa parede. A gente também tem uma sala de jogos com essa mesa de bilhar, com esse pendente que deu um efeito incrível aí. E uma outra coisa que eu gostei muito desse projeto são essas composições de cores. Extremo bom gosto, de branco com azul. Música 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 Essa mesa é uma mesa bem coringa, assim, que a gente, quando tiver muita gente, a gente pode empurrar essa parte de baixo para baixo dessa parte de cima, e ter um espaço mais amplo aqui, ou até puxar mesmo mais, para caber mais coisas. De repente a gente pode fazer um jantar japonês aqui, então é uma mesa bem coringa, bem legal. E essa lareira também suspensa é uma coisa bem diferente, que a gente vê muito lá fora. Aqui no Brasil a gente não tem muito esse conceito, mas também é uma coisa bem diferenciada aí, essa lareira suspensa, bem com esse efeito futurista. Música Música Aqui nós temos mais um conceito de ambiente integrado, então nós temos a sala do piano, e essa sala de convívio, com sofás bem grandes, acomodando bastante gente aqui também. E aqui nós temos também um conceito que a gente fala muito aqui no nosso programa, que é sempre usar uma cor neutra, né, para o sofá, para o mobiliário mesmo, assim, que com simples toque, que nem a gente tem aqui um toque de ousadia, com esse vinho, a gente tem um ambiente completamente diferente. Mas se a gente substituir, de repente, essa cortina, tirar essas almofadas daqui, a gente já começa a ter um ambiente mais sóbrio, completamente diferente desse efeito que a gente tem. Simplesmente, às vezes, com uma troca de um tapete, uma substituição de almofadas, ou até uma troca de cortina. A gente consegue mudar a nossa casa várias vezes, até durante o ano mesmo, né, e ter ambientes completamente diferentes. Tchau, tchau, tchau. No subsolo desse palácio, nós temos um lugar super secreto aqui, que é um pub, com cores, né, e detalhes muito masculinos. Então, vamos conhecer os detalhes, que tem bastante coisa interessante, que eu tenho certeza que os homens aí de casa vão querer um desse para eles. Como não poderia faltar numa atmosfera masculina, os balcões, né, essa ideia de baizinho, que todo mundo adora, e a gente acaba até utilizando isso em churrasqueiras, até dentro mesmo da casa também, mas é uma coisa muito pedida pelos homens aí, né, que é o refúgio dos guerreiros. E aqui também a gente tem essas najas aqui, que eles adoram, que são essas churras, que a gente consegue também estar usando hoje em áreas de lazer, para quem não puder, né, ou não querer ter um pub aí em casa, que é incrível, né, receber os amigos. Até com esse conceito, acho que hoje em dia, de trazer mesmo os amigos para as nossas casas, para a gente não, com essa coisa de criminalidade, não ter que sair para ter os eventos, então a gente tem um evento dentro de casa, né, a gente consegue fazer uma festinha aqui, chamar os amigos para beber, para comer um bom petisco, para se reunir nos fins de semana aí. Então fica uma boa dica quem quiser ter um pub aí em casa, é uma coisa muito legal, muito gostosa, assim, da gente curtir, um ambiente também bem aconchegante, nessa atmosfera desse ambiente bem aconchegante e bem boêmio. Nesse bar, nós temos vários cantinhos relacionados aos prazeres da vida, seja com a bebida, com uma boa comida e aqui a gente também tem um cantinho da música com esse órgão que alimenta a nossa alma. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui nós vamos conhecer um lavabo e aqui tem uma dica bem legal. Como lavabos a gente não tem muita área de umidade, a gente pode usar bastante com os papéis de parede. Aqui acho que bem mantendo essa ideia do palácio, com papel de parede, com os tons mais fortes, que é até mais difícil de quem está aí em casa aplicar. Sempre acho que tem que ter uma orientação mesmo de um decorador aí que sempre facilita muito. Mas é um ar bem sofisticado pra cá. A gente só tem praticamente uma pia de mármore, que é um material um pouco mais caro, mas normalmente as pias de lavabo são pias mais compactas, então a gente pode usar, pode usar o mármore inclusive bem nobre, um dos mais caros sem problema nenhum. Pra cá tem uma boa dica que a gente vai olhar ver um piso de madeira, a gente vai falar nossa, mas piso de madeira? E lavabo até poderia ter, mas acho que também não é muito higiênico perto do vaso, mas aqui foi usado aqueles pisos ambienta da Fademac, que é como se fosse um emborrachado mesmo. Então a gente pode limpar, ele não é recomendado muito pra lavar, mas a gente pode fazer uma limpeza até um pouquinho mais pesada nele aí, que ele aguenta muito bem. Então a gente tem materiais teoricamente mais simples, praticamente só um material um pouquinho mais caro ali na bancada, mas um papel de parede que hoje em dia tem muitas opções no mercado e com diversos valores e a gente consegue ter esse ambiente sofisticado. Então o que dá bastante sofisticação pra esse ambiente é esse papel de parede, o lustre grande aqui, porque a gente também tem um lavabo que é grandão, mas pra quem não tem um lavabo, às vezes tão grande, uma boa dica são os pendentes na lateral do espelho. Essa sala de almoço nos remete bem a uma casa de fazenda, uma casa bem estilosa mesmo, das nossas vós, né? Então é uma sala também bem com essa coisa do aconchego, por causa desse elemento do papel de parede, essas molduras na parede também com uma forma um pouco mais neoclássica, mantendo a linguagem aqui do palácio. E também esses cantinhos, né? Que são os cantinhos das tentações. E uma dica que não é muito cara, porque esses vidros a gente consegue encontrar com valores não muito altos, e a gente coloca uns biscoitinhos aqui, a gente tem um efeito de decoração bacana e bem atraente, assim, né? Mexendo realmente com os nossos instintos, assim. E também uma dica que tem bem legal aqui são essas capas de cadeira. Aqui a gente tem uma capa bem elegante, bem bonita. Às vezes a gente tem uma cadeira que nem é tão bonita, assim, ou já tá um pouco mais velha, mas às vezes uma boa solução é colocar uma capa e fazendo uma coisa bem elegante, bem bonita, que nem a gente vê aqui, a gente tem um efeito também muito legal com essa composição desse linho um pouco mais claro da cadeira, com a composição do linho também, com a cortina um pouquinho no tom um pouquinho mais escuro. nós vamos conhecer a cozinha agora, que ela fica muito bonita por causa do pé direito alto também que nós temos aqui, mas é uma cozinha já super moderna, né? Desde lá do teto que a gente tem essa luz de LED colorida na parte de cima e é todos os materiais também usados nela bem contemporâneo. Aqui a gente tem um conceito de uma bancada que às vezes é sempre uma dúvida do cliente, né? Porque a gente tem as bancadas mais altas ou as bancadas mais baixas e temos essas bancadas também no mesmo nível do fogão. Esse fogão aqui é um fogão muito legal que é um fogão de vidro então ele é por indução. A gente tem que ter algumas panelas especiais aí mas é muito fácil encontrar no mercado e com custo bem legal também. Aqui as bancadas do Sileston que é a última tendência que são esses materiais antibacterianos o que tem de mais indicado mesmo para essa área de cozinha. Tem uma poltrona que a gente gosta muito que é essa tulipa o pessoal vê muito ela como uma cadeira de escritório ou uma cadeira para dormitórios mas em banquetas elas são super confortáveis a gente precisa óbvio de umas bancadas um pouco mais largas porque ela não é tão pequenininha mas ela é muito charmosa tem bastante design e bastante estilo também. Aqui nós temos os eletrodomésticos da Eletromec que é sempre uma marca maravilhosa que nós temos aqui uma máquina de gelo eu tenho em casa e particularmente eu adoro no verão a gente usa bastante assim também e uma das coisas mais incríveis que eu achei nessa cozinha e que eu gosto muito sempre é da natureza eu acho que essa coisa de ter vida dentro dos ambientes é uma coisa muito importante deixa a gente realmente numa atmosfera bem acima do que a gente está habituado no dia a dia. Fazer uma refeição rapidinha ou almoçar aqui vendo esses bichinhos se movimentando esses bichinhos nos relaxa nos leva por alguns instantes no fundo do mar e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.